Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou falar acerca dos aumentos nas devoluções na Shopee por motivos falsos para recebimento de reembolso. Se você achar que a informação que eu vou compartilhar é relevante, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falar a respeito de todos os problemas que cercam devolução e período de reembolso na Shopee é praticamente um assunto infinito. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores, mas o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo hoje é porque eu acompanho os grupos de vendedores da Shopee, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e eu estou reparando que já fazem muitos dias que vários vendedores estão reclamando que houve um aumento exponencial na quantidade de pedidos de reembolso sem motivo fundamentado. Eu sei que o comprador não precisa justificar o motivo pelo qual ele quer devolver, porque ele tem esse direito dentro dos sete dias, mas o ponto em questão é que as solicitações de devolução, os pedidos de reembolso, estão sendo feitos com justificativas absurdas, escrevendo coisas desconexas, colocando fotos de produtos diferentes, e ainda assim esses pedidos estão sendo aprovados. Um exemplo é esse relato desse vendedor. Ele diz, Será que é só comigo ou está ocorrendo uma onda de pedidos de reembolsos abusivos? Todo dia estou com dois ou três reembolsos, a pessoa dá uma de doida, fala que recebeu faltando e a Shopee aprova. Aí eu tento recorrer, mas é sempre negado, está complicado esse mês. E eu vi vários relatos semelhantes, inclusive vendedores falando que tiveram 50 pedidos de devolução, 20 pedidos de devolução sem fundamento. Como eu estou vendo o que está acontecendo com quantidades grandes de devoluções para alguns vendedores, eu imagino, suponho, cogito, que pode ter uma, entre aspas, quadrilha que resolveu dar golpes em determinados vendedores que vendem determinados produtos. Porque não é normal que tenha esse aumento tão grande de devoluções de vendedores que antes recebiam uma quantidade pequena de devoluções e do nada começa a ter uma quantidade tão grande assim. E o pior de tudo é, o comprador não dá motivo fundamentado para essa devolução e a Shopee simplesmente está reembolsando, todo porque esse sistema que a Shopee desenvolveu, eu fiz até um vídeo explicando como que passou a funcionar, é automático. Não necessita da aprovação do vendedor para que a devolução seja aceita. E é esse gargalo que esses golpistas encontraram para fazer isso que eles estão fazendo. Ninguém está imune de passar por isso na Shopee, principalmente se você vende um produto visado por golpistas. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo como um alerta para os vendedores que ainda não colocaram uma câmera para gravar os seus empacotamentos, que vocês parem para refletir e invistam nesse gasto, porque você não sabe o dia de amanhã e você pode ser a próxima vítima. E, além de gravar o empacotamento, não esqueça de gravar a abertura de absolutamente todas as devoluções que você receber. Essa é uma falha que eu noto em muitos vendedores que até gravam empacotamento, mas não gravam quando recebem a devolução. Essa segunda gravação, na minha opinião, é mais importante que a primeira. Porque mostrar que você recebeu algo diferente do que você enviou é tão importante quanto mostrar que você enviou aquilo que estava anunciado. Não tem choro, não tem vela, não tem como reclamar, não tem ninguém para ouvir a gente. Então, se você quer continuar vendendo na Shopee, você tem que se adequar à realidade que está aí para reduzir ao máximo o seu prejuízo, porque muitos vendedores, como esse aqui, estão reclamando que tentam fazer alguma coisa junto ao suporte, mas não conseguem solucionar e ser reembolsado. Então, se você tiver essas gravações, você terá uma proteção jurídica, se necessário. Eu sei que muitos vendedores ignoram os golpes porque vendem um produto barato ou porque não querem ter a dor de cabeça de correr atrás do suporte da Shopee ou atrás dos seus direitos. Mas aos vendedores que não aceitam ter nenhum tipo de prejuízo, não há outro meio de se resguardar que não seja gravando esses empacotamentos e ficando na alma de todos os suportes que a Shopee oferece. Primeiro, entra em contato com o suporte do site. Faça esse contato via formulário, não faça via chat. O link para você fazer o contato está aqui na descrição do vídeo. Não resolveu? Vai para o reclame aqui. Não resolveu? Vai para o consumidor.gov.br. Geralmente, quando não funciona com o suporte com o reclame aqui, no consumidor.gov.br, eles resolvem, porque muitas pessoas que não conseguem solucionar por meio desses três canais processam depois do consumidor.gov. E eles sabem disso, porque o vendedor terá a comprovação de que tentou resolver em três canais diferentes. Então, se ele está certo, a probabilidade de ganhar é muito grande, inclusive uma indenização. Mas não adianta nada você reclamar se você não puder comprovar que você está certo. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, que o crime está compensando principalmente os crimes online, golpes da internet. Por essa razão, se você quiser sobreviver nessa selva, abra os seus olhos, faça esse investimento. E se você não quiser fazer parte da estatística daqueles que aceitam prejuízo, corra atrás do suporte da Shopee e sempre exija que você seja reembolsado. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho